Oi campeões, vou gravar aqui no ruído pra você entender o que eu passei lá no vídeo de shorts Ah, gravei o vídeo de shorts, passei lá uma prévia do que eu tô fazendo Esse barramento aqui, ó É um barramento de Da Rolex, né? Uma mistura, ó Rolex Só que tem uns outros componentes diferentes Essa base, por exemplo, aqui, ó Não sei se é do mesmo fabricante Ela é o Warner O Warner 25 amperes aí Aqui, pessoal, aonde eu coloquei Esses bores aqui, ó Eu tô fazendo um aproveitamento do material, entendeu, pessoal? Por quê? Pra poder... Pra não... Pra o cliente não perder isso aqui Tá? Então eu tô fazendo aproveitamento do material O que eu fiz? Esse espelho aqui, ó Esse espelho Ele tava... Aqui atrás, ó Nesse parafuso aqui Certo? O que é que eu fiz? Eu fiz... Eu fiz... Eu medi aqui a distância Que tá da porta Aqui, ó Deixa eu pegar pra você ver aqui, ó Se eu fecho a porta, ó Olha lá, ó As chaves Seja inversor ou soft start Eles ficam próximo à porta Você tá vendo? Claro que eu vou colocar uma ventilação forçada Lá no fundo estão os inversores menores Do outro lado Aqui na frente eu coloquei os disjuntores maiores Aqui embaixo eu coloquei a régua de borne Eu dividi as seções com um borne de terra Cada seção dessa é um circuito Fica fácil pro profissional quando ele for resolver a falha Ele vai identificar quando a seção aqui, ó Essa parte maior aqui, ó É a parte de F1 e F2 Esse disjuntor aqui, ó Quantos amperes que ele é? Tem um... Tem um desse aqui que é de 10 O outro que é de 2 De 4 O de 10 é pro transformador isolador Tá? Não faça painel sem o transformador isolador Por quê? Se houver uma descarga atmosférica Queima os componentes eletrônicos O transformador isolador ajuda muito nisso Aqui, o que é transformador isolador? Não sei É aquele transformador que é alimentado com 380 ou com 220 E sai o 220 pra alimentar o painel Se houver algum distúrbio no sistema Alguma fuga de tensão pro terra Não vai prejudicar os componentes eletrônicos Beleza? Então eu sempre faço painel assim Esse aqui não tinha Tô colocando agora Então do lado de cá Eu furei aqui, ó Pra esses cabos descerem aqui por dentro da calha Que eles saem por trás Certo? Porque eu vou poluir menos o painel Vai dar a sensação que ele tá com menos cabo Beleza? Desse lado aqui, ó Do lado de cá Estão os inversores E aqui vai ter um soft start aqui embaixo Para um outro equipamento Lá estão os disjuntores motores menores E os contadores Também estou aproveitando o material que ele tem Como eu tinha dito pra você Aqui, ó Tinha o disjuntor motor Olha, tá esse borne aqui Tinha o disjuntor motor Aqui nesse Nessa parte de baixo aqui Tinha o contador Essa base aqui, ó Ela é destacável Ela não é parafusada Parafusada São essas maiores aqui, ó Tipo essa aqui, ó Essa é parafusada Esse terminal é parafusada com chave de Allen Tá? Pra que fique bem preso No trilho Porque por ser Um seccionador de uma potência maior Esses Você tá desligando o sistema agora Tá dando 18 horas, né? Esses terminais Esses bornes aqui, ó Essas bases aqui Elas são destacáveis aqui, ó Tem uma aqui só Que eu tirei, ó Tá vendo? Tem essa trava aqui, ó Você saca essa trava abaixo Essa trava E saca ela Entendeu? Ela saca do trilho Ela sai Ela coloca assim, ó Tá? Aí tem uma trava ali que eu Tá por trás aqui Eu saco ela aqui, entendeu? Pra sacar essa trava Eu tenho que soltar Aqui ela aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Com a chave de fenda Eu empurro aqui pra trás Aí essa trava aqui, ó Ela vai sair Ao sair Aí ela vai abaixar isso aqui, ó Quando eu aperto aqui nesse ponto azul aqui, ó Ó Tá vendo ali, ó Quando eu aperto ali Com a chave de fenda Essa trava aqui Ela tende a se movimentar para dentro Deixando A base livre Pra ela ser destacada Tá? Se você algum dia É Encontrar E ela tem uns terminais Tá vendo, ó Que é Ela entra na pressão aqui Você pode ver que não dá problema Ela não tá Não tá saturada Não tá acontecendo nada Isso aqui é porque Pode ter acontecido algum problema Com o disjuntor motor Alguma coisa Escureceu aqui Mas isso aqui é fumaça Não é Uma A oxidação por temperatura, não Tá vendo? Então eu tô aproveitando Esse barramento aqui Esse cabo Não deu pra falar no short lá Porque é um vídeo muito curto Ele vai entrar aqui E vai alimentar Claro que eu vou fazer O seio certinho Vou acertar certinho Eu tô reaproveitando Esse painel Esse painel É um painel modular O que você pode fazer com ele? Você pode Afastar Esse espelho aqui Para trás Ou você pode Colocar ele no centro Considerando Que os componentes Que vão ficar aqui na frente Tá? Eles não ficam A porta Não atrapalha A porta A fechar Você pode ver Que esses que eu coloquei Aqui Tá vendo? Estão faceando Né? Esses estão faceando O equipamento Na porta Você prestou Você prestou atenção Como é que ficou Os componentes Aí Tá vendo? Certo? E eu No lugar disso Eu tô colocando Esses bornes Aqui Para poder Coloquei aqui Coloquei Nesses aqui Vou trazer agora Esse aqui É porque tem pó Tá pessoal? Eu soprei Mas tem pó Esse aqui É resíduos Mas não Esse aqui é pó Ó Tá vendo? Porque a empresa Aqui é de pó Tá vendo? Aqui eu vou colocar Um borne maior Que o cabo é maior Tá? Mas eu não vou usar todos Inclusive aqueles lá de baixo Eu não vou usar Então eu vou deixar isolado Alguém já isolou ele Tá vendo? Alguém já desconectou Os componentes Que tinham aqui Tá? Quando ele tava Do outro lado Lá na frente Alguém desconectou Esses Os componentes aqui E E deixou sem Nulo Então esse barramento aqui Ó Ele vai funcionar Esse equipamento É um equipamento leve Não é um equipamento pesado Não Tá vendo aí? Beleza? Tamo junto Tamo aqui Num calorão Tamo derretendo Mas é o dia a dia Do chão de fábrica Às vezes você vai De um extremo Ou outro Você vai Cada sistema Determina como você Vai trabalhar Desde que você Respeite as normas Tá? Não importa Se é Se é Se é Se é mais Ou se é menos Desde que você Respeite as normas Tá? Aqui eu estou fazendo Uma melhoria Num quadro De comando Aproveitando Os componentes Usados Tá? Alguns O cliente comprou Outros Nós vamos Reaproveitar Para diminuir O custo da montagem Beleza? Tamo junto Segue aí A informação Que eu estou te passando Aí Você pode se deparar Com esse cara aqui Tá? Com um Barramento Holleck Né? E esse outro E os componentes Que ele tem aqui Beleza? Tamo junto Daqui a pouco A gente volta Deixa eu tentar Tirar uma imagem Final aqui Né? Para ficar Mais ou menos Né? Deixa eu pegar Aqui Tá bom pessoal? Forte abraço Se inscreve Em nosso canal Curte nossos vídeos Compartilhe Pode sugerir Alguma coisa Que a gente vai Passando Na medida do possível No decorrer Da montagem A gente vai Nós vamos conversando E passando Eu prefiro Pessoal Botar uma eletrocalha maior E diminuir A quantidade de cabo Dentro da calha Por quê? Para poder O painel Ficar menos poluído Tá bom pessoal? Daqui a pouco A gente volta Se inscreve Compartilhe Os nossos vídeos Nas suas redes sociais Para ajudar Outros colegas E tamo junto